E que isso é crítico desse mês de consorro profissional, né? Não aquela moleza que ele foi no jogo do Vranova, que ele foi no time de sono do Vranova. Eu chamo um cínico de descer lá na base, eu nunca fui na base. Eu não quero mentir, eu nunca fui na base. Vamos falar a verdade, a base está sozinha no clube, graças ao Dudu, que a base está vivendo no Goiás. O Dudu é eu e o Joaquim. A base está largada. Até o uniforme tinha que brigar para dar o uniforme para a base. Então, sim, por cima, por cima, de exemplo, esse serve de gol do Oeste do Cristiano. Tem um fato, pelo menos, quando o Vranova, eles foram, ninguém nos era esse dinheiro. Pense, entendeu? Vem, não é ver onde você foi para Brasília, voltando. Ah, senhor presidente, esses três não estavam no Goiás, não estavam longe daqui já. Espero que o trem não viesse nas três do Goiás. Eles não são no Goiás, não merecem as pessoas são nessas. Vai, revela, vai, revela. Ninguém tem saco roxo para botar esses caras para jogar. Eu, com o América, eu, com o Alejandro, com 16 anos, me botei no titular para mostrar que a base tem jogador. Tem dirigente, e treinador para o saco roxo. O Goiás não tem isso. Esse jogador para o Goiás, hoje, esse forasteiro que vieram aí, tem tudo embora. O Goiás não vai subir, nem vai cair mais. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Se sair de casa mais cedo. Será que ninguém é homem? Quer dizer, cara, vai embora. Vamos acertar. Que sombra que eu ouvi no jogo do Vila é uma vergonha. Por isso eu vim aqui hoje. Eu sabia que até que eu ia ter, eu ia ter um gosto de ver esses meninos jogarem. Deixa a base trabalhar. Não atrapalha, não. Não deixa dar ordem mais, não, para jogar na serrinha, não. Quem eu mandei jogar aqui hoje, eu mandei jogar aqui hoje. Eu quero ver quem vai me admitir. Eu não fiz isso. Aquela vergonha que eu ouvi no jogo do Vasco, que ele fica preparado. Os bancos de reserva, sem temperatura, com guarda-sol colorido, filmando em cima do barranco. Não. Olha onde estão chegando. Está precisando de resolver isso. E esses bancos de coração estão embora. Por favor, quem você joga na vila, manda tudo embora. Bota esse menino para jogar os dois jogos brasileiros. Garanta fazer muito mais sucesso que eles devem fazer dinheiro para o clube. O que eu ouvi é que esses três jogadores indo para o Brasília de aviãozinho particular, voltando na madrugada para treinar. Eles não podem deixar feitos igual essa. Eles podiam seguir a vida deles. Deixar o país quietinho quem ser melhor que o que eles fazem. Quais são os jogadores de jogador? Vocês sabem a atenção. Vou falar, não, 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 entendeu? Entendeu? Estão brincando com a imagem do Goiás. Infelizmente, tem ninguém que manda. Parece que é um bote. Quem manda? Ninguém manda. Quer dizer, porque o teu projeto já saiu e aconteceu tantas coisas aqui. Inclusive, fazendo o próprio planejamento para 2025, tem que fazer mesmo. Eles tem que fazer esse assinado do UB em São Paulo, que foi isso, Joãozão. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Esse assinado do UB recebe muito bem por isso em dia. Tem que fazer mesmo esse planejamento. Mas, tem que, além, esse é o do Goiás para montar, desculpa. Esse é o jogador que não tem nada praticamente. Com várias exceções. Entendeu? Segurei para falar, não queria demorar o futebol, tá achando ruim, vem ficar tudo indo. Eu sou só forçalheiro do UB, não sou mais nada do clube, só só forçalheiro. Agora, achando ruim, vai embora. Vai embora. No Goiás, vai ficar sem todos eles. Mandei o jogo para cá, falei, o sub-viste não joga mais fora da serrinha. É mais fácil o profissional ir lá para o Olímpico. Queria mandar o jogo para o Olímpico, não vai para o Olímpico. Vai para cá, aqui, aqui. Entendeu? Não adianta, se os dirigentes, quem está liderando, se revela, o Antony, o Ezequiel, o goleiro, para mim, melhor que os dois, os que estão no Goiás hoje. Se não tiver ninguém para mandar o treinador colocar, o treinador coloca não. Isso é besteira. Não coloca não. Não, não, não.